Aleluia! Glória a Deus! Aquela mulher tinha achado a mulher que ela tinha perdido E Deus também se lembra quando ele acha uma alma perdida Ela alegrou, chamou seus amigos E Deus chamou seus amigos Deus precisa de você Você é a joia preciosa Você não é uma dracma Mas mais do que uma dracma A Bíblia diz que nós somos a joia rara dele Nós somos um precioso diamante para ele Aleluia! 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 Glória a Deus! E nós não precisamos da raça do mundo Precisamos só da nossa fé Só da nossa fé E ter vontade e força para mudar Aleluia, Deus! Queira todas as pessoas Não, irmão, que tem coragem de enfrentar o inimigo Muito bem Mas creia em Deus que aqui nesse meio tem pessoas que enfrentam Que vai passar para a serpente Eu quero dizer para você que ainda é essa dracma perdida Deus quer fazer você mais do que uma dracma Deus quer fazer você um servo Deus quer fazer você uma pessoa especial Deus quer fazer você sentar diante dos príncipes Deus quer mudar a tua vida Deus quer fazer um novo destaque em você Quer escrever o seu nome no livro da vida Deus quer mudar a tua história Deus quer mudar a tua história Deus quer mudar a tua história do começo ao fim Deus quer mudar o teu coração Vai rasgar a tua página até mudar E vai colocar o novo testamento E lá está escrito Menino do Deus vivo Menino do Deus poderoso Menino do Deus poderoso Menino que serve O rei dos reis Menino que tem coragem de enfrentar Jesus Cristo Por que eu falei isso? Menino do Deus É porque é meninas que tem coragem de chegar nele Quem é meninas? Somos nós Somos nós que levamos a palavra dele Somos nós que temos coragem de enfrentar o inimigo Somos nós